Atenção comunidade aqui da Zona Norte, Parque Nova Coppa, Famoian e Adjacentes. Esse daqui é o barracão, aqui é onde a gente vai fazer a nossa reunião sexta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, na rua Francisco Maneira, número 684. Então fica aí o convite para todos, que todos possam estar aí participando junto com a gente. Eu vou deixar aqui, mostrando o ponto de referência, como chegar até aqui, para quem não conhece. Todos aqui do bairro têm já uma noção de onde é. Essa daqui é a rua Francisco Maneira. Tchau.